Depois de ter estreado pela equipa principal do Sporting Club de Portugal no último jogo do ano passado, Jenny Catamo regressou aos treinos este ano com uma má notícia, infecção por Covid-19. O jogador teve que cumprir um período de isolamento em cumprimento do protocolo sanitário e porque estava sintomático, os seus dias foram reduzidos para sete dias. Depois do isolamento, Jenny Catamo regressou aos treinos esta semana, mas integrado na equipe B dos Leões, tendo falhado os embates diante do Torense, em que o Sporting venceu a tangente, bem como os jogos da equipa principal na derrota por três bolas a duas diante do Santa Clara e na vitória na Taça de Portugal frente ao Leça, por quatro bolas a zero. Assim, o internacional moçambicano está de volta aos relevados e esta sexta-feira será aposta do técnico da equipe B diante do Vitória de Setúbal em partida contar para a 15ª jornada do Grupo B, o chamado grupo de rebaixamento. Jenny Catamo já foi chamado em cinco jogos da equipe principal, tendo sido suplente não utilizado em quatro deles, incluindo um da Liga dos Campeões frente ao Ajax da Holanda e utilizado em 30 minutos na sua última chamada diante do Portimunense. Ao nível da equipa B, Jenny Catamo tem sido titular e nesta época já apontou dois golos diante do Cova da Piedade e Real Sport Club.